Gente, vamos falando agora sobre a situação daquelas famílias que ocuparam uma área da Prefeitura lá no bairro de São João. Pois é, gente, um grupo de famílias aí de sem teto ontem compareceu em frente à Prefeitura de Três Lagoas, né, para protestar, enfim, eles querem que a Prefeitura apresente uma solução, porque está chegando o prazo para eles desocuparem a área. A Prefeitura entrou na Justiça para reintegração de posse, a juíza concedeu um prazo maior para que as famílias possam permanecer no local e é por isso que eles compareceram ontem então na Prefeitura para protestar. A área ocupada pertence à Prefeitura. As famílias alegam não ter condições de pagar aluguel. A primeira decisão da Justiça determinava que as famílias deveriam desocupar a área em 10 dias, mas depois houve uma prorrogação do prazo e uma nova decisão determina que as famílias precisam deixar a área até o final de agosto. Como o prazo determinado pela Justiça encerra agora no fim do mês de agosto, as famílias estão aqui, em frente ao prédio da Prefeitura de Três Lagoas, buscando uma solução amigável. Segundo as famílias aqui presentes, eles pedem que a Prefeitura encontre uma resposta para que eles tenham para onde ir, já que todos eles estão em situação de vulnerabilidade. A gente já viemos uma vez, pedimos para conversar, ter uma reunião com o Ângelo. Ele não deixou concreto que ia dar uma casa para a gente, mas ele deixou até mesmo para nós três pessoas que entramos lá, que ele ia procurar uma solução de tentar ajudar a gente. Hoje a gente reunimos novamente a galera e falamos, vamos lá, porque está vencendo o prazo e a gente precisa de uma solução. E aí estamos aí, pegamos algumas pessoas, não foram todas, né, algumas, selecionamos e viemos, né, e estamos procurando essa solução do prefeito. A preocupação é para onde todos irão assim que este prazo vencer. Mas o pessoal está totalmente invulnerável, está todo mundo sem onde ficar. Tenho uma de 15 anos, um de 13, um de 10, e agora eu tenho uma meninazinha de um ano e 10 meses, e agora eu tenho um outro bebezinho que está com dias de nascido. Está você e os filhos? Sim, sim, estamos lá. É, o espaço lá está complicado, né, ainda eu fiz meio grandinho, tem outra mulher que mora, ela e 11 pessoas, né, tudo no mesmo ambiente e está difícil. Sara está morando em um barraco com o esposo e o filho pequeno e fala da dificuldade. Como que vocês estão fazendo para sobreviver, para se alimentar diariamente? Olha, está muito difícil, porque nós estamos desempregadas, eu faço bico, meu esposo também faz bico, então nós precisamos de uma moradia, precisamos de uma moradia, de um lar para morar. Nós precisamos de água, de luz, né, de tudo, né, alimento para as crianças comerem. Às vezes as crianças ficam doentes lá, né, porque pegam sereno, né, tudo isso. Então nós precisamos de um lar para nós morar, né. As famílias sem teto alegam que a crise causada pela pandemia tem dificultado até mesmo que eles encontrem um emprego para garantir o básico, como o alimento e o aluguel, para terem condições mais dignas. Entregamos com o rico, mas está muito difícil de emprego, né. Hoje em dia, com essa pandemia que veio, aí acabou tudo. Pagar aluguel sem condição. Sem condição. É difícil, né, gente. É um problema social e que as autoridades precisam buscar uma solução para esse problema social que existe em Três Lagos são famílias enfrentando dificuldades para sobreviver sem ter onde morar.